Então, boa tarde pra vocês que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa noite pra quem assistiu essa live depois. Bem-vindos hoje ao quinto episódio da websérie 4.0. Hoje o assunto é realidade aumentada e eu tô aqui mais uma vez com o Leandro. Obrigada de novo, Leandro, por mais uma terça-feira aqui com a gente. Um prazer. E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto hoje, que de acordo com o Leandro aqui a gente tem só prós. Tem muito a ganhar com essa tecnologia. E aí já fica o recado. Tem dúvida, tá assistindo a gente aí pelas redes sociais? Vai lá na nossa plataforma, barra ao vivo, pra acompanhar tudo, ter direito a todo esse material que vai estar guiando a gente aqui. E fico à disposição, em caso de dúvidas, pra repassar aqui pro Leandro. Olá, pessoal. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando esse momento tão especial. pra quem tá ao vivo aí, que tá almoçando. Obrigado por dividir esse momento aqui, que estão viajando. Obrigado pela carona. Você que vai assistir depois também. Muito obrigado pela fidelidade aí, pelo carinho. Vamos falar sobre um tema hoje muito interessante, realidade virtual. Vamos viajar aqui, vamos trazer exemplos práticos. Com a proposta da Voita, isso. Não tem muito papo, vamos pra prática e vamos ver a utilização. Realidade virtual aumentada. Essa foi a chamada que eu falei da última convite. E ao longo daqui da apresentação, a gente vai dialogar e falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, falando sobre esse tema hoje. O que que tá se falando sobre isso? Esse é um ponto importante aqui, tem notícia do iPhone. Aí, pessoal, que é muito assíduo do iPhone 3D, a partir de 2020 vai ter câmera. Porque o importante, o que vai permitir o celular usar essa tecnologia, mas na frente eu vou falar de um exemplo que eu vi, mas é a câmera. A câmera é fundamental. Certamente esse plus aí no iPhone vai custar, certamente, um pouco mais caro. Uma fortuna. Mas vai oferecer muitas coisas. Então, essa é toda a notícia que estão saindo. Dinossauros, em realidade, aumentando em Joinville. Você, a partir do seu aplicativo lá, com o tablet no shopping, você podia ver isso aí de perto. Então, por que que isso traz pra gente? Porque o nosso, tem um livro que fala que o cérebro é burro. Na verdade, você engana o cérebro muito fácil. Então, com algumas condições, com algumas realidades, o cérebro te coloca, você vai enxergar algo que você vai se colocar naquela condição. Por isso que a gente vê as pessoas, às vezes, é muito famoso em videogame, eu falo um pouco por quê. Vê no shopping, a pessoa grita, tá sentado, ele não tá na montanha-russa. Mas, a partir das imagens que chegam pra ele, o cérebro vai entender isso e vai jogar toda a adrenalina no corpo que permite utilizar isso. O que que é a realidade aumentada? Então, o primeiro conceito é uma tecnologia que permite a combinação barra inserção de elementos virtuais no ambiente real. Por que uma combinação ou inserção? Pode ser algo que é novo ou pode ser algo que vai compartilhar, ele vai entrar em harmonia com aquele ambiente. Imagina se você vai fazer uma reforma, vai construir uma casa, vai fazer algo novo e você pudesse fazer vários testes antes de efetivamente comprar, efetivamente ir lá e assinar o cheque e depois ter que devolver porque não gostou. Eu vivi isso, eu comprei meus móveis antes de casar, quando chegou lá, a minha pessoa falou, não, não combina. Teve que mandar trocar. Então, a gente vai ver aqui como isso ajuda nesse sentido. E a inserção é feita em tempo real, através de pequenas telas de dispositivos próximos aos olhos do usuário e proporcionando uma experiência de elementos digitais no mundo real. Ou seja, eu não... Para a realidade virtual, efetivamente, eu começo aqui a dar o conceito, né? Ele te tira você, você está num óculos aparentemente escuro, para quem está lá de fora, você não enxerga absolutamente mais nada. O que chega para você é esse mundo virtual. A realidade aumentada é um pouco diferente. Mas esse dispositivo é muito próximo do olho e do usuário. Conceitos básicos. Eu preciso, primeiro, de um objeto real, que me permita algum tipo de marca, de referência, que possibilite a interpretação e a criação do objeto virtual. A gente vai ler um exemplo lá na frente, que vai mostrar justamente. Ele coloca um livro e, a partir daquilo ali, ele vai transformar aquilo ali em outra coisa. Eu tenho uma câmera, né? Ou um dispositivo capaz de transmitir a imagem do objeto real. Essa câmera é o ponto fundamental para você poder, efetivamente, transformar e fazer com que aquilo ali seja algo que você não imaginou ou que você programou para ser. E, por fim, eu tenho um software, né? Que vai justamente fazer essa ligação capaz de interpretar o sinal transmitido pela câmera ou dispositivo. A partir desses três componentes básicos, eu vou criar, efetivamente, um ambiente virtual ou uma realidade aumentada. E, na realidade aumentada, dentro do conceito de indústria, que pode parecer muito aqui, game, né? É muito comum, muito conhecido por ser game. Mas, eu tenho um suporte, no conceito de indústria, de variedade de serviços, como a seleção de peças em um armazém, de reparação dos transportes através dos dispositivos móveis. Já tem um conceito que, muitas vezes, na hora da manutenção, ele, estando com óculos, ele vai olhar para a bancada e o óculos vai ajudá-lo a identificar qual a ferramenta que ele precisa para fazer aquela atividade. A expectativa é que, até o final desse ano, 30% das indústrias vão investir em tecnologia para a realidade virtual aumentada. Isso é um número muito grande. A expectativa de, até o final do ano, ter 7,7 milhões de unidades de óculos vendidos dentro desse contexto de realidade virtual. Então, essa é uma das coisas. Os trabalhadores podem receber instruções sobre como substituir uma determinada peça enquanto eles estão olhando para o sistema que será reparado por meio de óculos de realidade virtual. Imagina uma empresa que tem várias fábricas e eu tenho alguém que domina demais um tema. E ele está ali na sala e ele pode, em tempo real, ele está tendo a mesma visibilidade do que um outro profissional. Isso eu falava muito na cirurgia. Agora, dentro do meio da indústria, eu posso, na hora que eu como um profissional de manutenção, eu estou fazendo manutenção, conversando com um engenheiro, alguém que é especialista, que está em outro local. E ele está vendo a mesma coisa que eu. Então, através desse óculos de realidade aumentada, isso é possível. E o uso para gestão e operação de determinadas máquinas, melhorando procedimentos de trabalho. Costumo dizer que as pessoas não gostam de ler. Imagina, você tem que trabalhar e ter um procedimento. Trabalhei muito com o conceito de qualidade total, QS 9000, ISO 9000, ISO TS, 16949. E, por princípio, você tem que estar trabalhando e o documento do seu lado. Isso é muito bom para o auditor, mas para quem está trabalhando com a mão na massa e fica lá, olha para cá, olha para lá, estou respeitando o procedimento. Agora, imagina se o procedimento está à sua vista. Eu sou o eletricista, estou com o procedimento do um lado, no meu óculos, o mecânico está do outro, cada um olhando aquilo que interessa. A partir de pequenos toques ali, pequenas formas de comunicar, eu estou acessando apenas o que me interessa. Assim, essa história de ficar folheando, imprimindo papel, cortando árvore por causa disso. A gente fala, para quem serve? Eu falei indústria, mas também para diversão. Eu tive a oportunidade de estar em um resort no México e aí eu resolvi comprar um ingresso para o famoso Cocobon, que é uma boate muito famosa. Eu falei, poxa, não, desce aqui, eu vou mostrar para você. Eu já tinha falado muito bem, eu desci. A pessoa que me vendeu falou, não, fecha aqui. Ele me deu um óculos, colocou o celular e quando eu olhei, eu ouvi a boate assim, não comecei não, não queria nem saber quanto custava. Parecia muito interessante, realmente eu fui com a minha esposa e foi muito legal. Então, você vê, numa coisa muito simples, que é uma venda de um ingresso, o cara coloca essa tecnologia e o cliente fica... É uma outra experiência. É uma outra experiência, eu já consigo imaginar o que eu vou ver quando eu chegar lá. E realmente não foi mentira não, estava certinho. Era muito interessante, vários shows, eu poderia se conversar ao mesmo tempo. Era real. E aí, pessoal, acho que o grande diferencial para esse tema aqui são aplicações práticas. Eu vou tentar agora mostrar para vocês alguns vídeos a gente falou que eu não tinha nada contra. Alguns comentários apenas, mas de uma maneira geral é super positivo. Primeiro tema. Eu falei daquela história lá de imóveis, numa casa. Vamos ver aqui. E aí, Vamos lá. 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 imagina o manual né quem não é da área de estudar de eletrônica é obrigado a ler manual mas tem gente que nem manual de carro de lá tudo tem manual né até minha esposa falando se você vai ler o manual do liquidificador é mas ele veio tem que ler mas você não tem que conhecer tudo na aquela parte que vai ter o problema é a parte que você vai mexer e disponibiliza pra você eu acho isso também é um grande diferencial ele fala se está melhorando ergonomia está melhorando segurança está melhorando confiabilidade e no caso aqui tem a visão ecológica também do conceito que é um equipamento que não usa e para usar eletricidade sim e ele fala é a questão da você só vai conseguir progredir se você trabalhar com tecnologia se você se identificar se você crescer o conceito de tecnologia é e ele fala aqui também no conceito já é o tema próxima que é o big data analytics porque a quantidade de informações imagina que ele vai ter que manipular aqui mas não quantos caminhões né saber a visita que eu fiz aqui a fábrica só a fábrica da mercedes 120 cabinos de caminhão por dia mas enquanto caminhões de circulando e você conseguir trabalhar com o histórico de cada um deles e você trabalhar efetivamente eu tiro certeira vou fazer manutenção aonde efetivamente tem problema que vamos dizer que manutenção fazer manutenção é igual abrir uma garrafa de vinho se abrir tem que ir até o final né então a manutenção você tem que ser muito específico não você não vai trocar uma peça é que não precisa que não tem problema a manutenção para a gente que separa e troca tudo essa chamada manutenção força bruta e é caro fazer isso né a gente tem perguntas é do pessoal que mandou anteriormente pra gente e uma pergunta do antônio lá no instagram a fazer do pessoal que interagiu anteriormente o vitor pereira perguntou assim como interagir realidade aumentada com projetos de construção civil olha o dentro do conceito de construção civil é muito importante a falar naquelas três etapas que a gente precisa né do objeto real precisa do alente e precisa do programa é necessário desde o início do conceito você envolver esses profissionais para poder desde o projeto ter essa visão essa percepção de realidade aumentada fica muito mais fácil porque depois que já está na obra já está desenvolvendo sei lá de já visualizar alguma coisa pronta daquela obra eu não conheço casos mas eu imagino isso daqui um tempo vai ter isso você já vai conseguir visualizar o prédio pronto exatamente né como é porque ele vai conseguir dar continuidade né imagina além além de que vai captar aquele estágio que está a obra é você pode desenvolver um programa que vai dizer o seguinte olha dia tal você está nessa etapa você não vai concluir no prazo o ritmo que você está evoluindo você não vai concluir no prazo seria vou dar um conceito mais simples possível em relação a isso você pode usar isso também para ver se uma parede está no nível você pode ver isso para poder identificar se uma janela fica melhor um modelo ou outro tipo aquele dos móveis que foi o exemplo que a gente viu assim estamos construindo com a janela aqui se for para o outro lado você pode ter uma realidade aí que vai permitir você talvez já te mostrar é aí você tem que ter tudo um desenvolvimento de software um conceito de estrutura né que tem uma equipe de engenharia civil que é focada em estrutura e aí entra essa briga que tem do arquiteto que engenheira civil no arquiteto faz tudo bonito engenheiro civil se vira para deixar aquele prédio em pé você vai no rio de janeiro ver as obras do nemaia o engenheiro sofreu para botar aquilo ali em pé e não caiu eu acho que o engenheiro que tinha que pois é então eu acho que aí e eu acho que desde o início se nascer com essa concepção eu acho que tem mais chance de sucesso e conseguir evoluir existe os é as plataformas construtec as tarse tem várias que acho que lá dá para dá para a dica que eu dou para ver tudo que está acontecendo de moderno em relação à constituição civil legal fica aí a dica para ele seguir as novidades e a aline ela perguntou assim quais as vantagens e as desvantagens da realidade aumentada acho que eu só consigo enxergar aí uma desvantagem né é em relação ao exemplo do pokémon go em que você é pode ter tanto naquilo é eu vivo seja seja pessoa você andando é chegou a ser vendido por exemplo no rio de janeiro tinha pacote você pagava moto táxi para rodar com você você não tem que ir a pé e vai passando você vai caçando pokémon em vários locais você em vez de estar preso ali na você no moto não tem segurança tem que estar preso ao motociclista você está com o celular se distrair na realidade aumentada que se distrai da realidade mesmo e confunde as coisas e acho que as vantagens são inúmeras eu falei para ter noção uma que é financeira em 5 anos o mercado deve movimentar 60 bilhões de dólares em 5 anos então é muito potencial eu achei legal um exemplo que você mostrou que a tecnologia ela inclui as pessoas mais velhas que às vezes né muita gente tem esse receio de que estou mais velho vou sair do mercado vão colocar não se essa pessoa se adequar e estiver aberta para receber essa tecnologia ela tem muito a agregar porque a experiência dela nenhum jovem profissional vai ter e agregada a tecnologia imagina o impacto que isso pode ter né com certeza muito legal e aí a gente tem uma pergunta que é frequente aqui sobre esse tema como fazer a equipe ficar engajada para um projeto de realidade aumentada eu acho que como qualquer projeto eu acho que participar as pessoas sem preconceitos sem medos né desde o início deixando claramente quais são os benefícios que a gente espera daquilo ali como eles vão estar inseridos e para que a gente faz né a gente sempre tem que ter um cliente eu lembro quando trabalhava na indústria toda vez que tinha um lançamento de novo produto para nós era muito mal visto falar assim poxa novo produto mais difícil de fabricar mais complexo eu vou ter mais problema mais ajuste máquina teve um lançamento de produto que eles levaram um grupo do nosso nós ganhamos camisa ganhamos boné fomos lá visitar conhecer os clientes olho no olho e aí a gente começou a quebrar um pouco disso eu acho que é a dica que eu dou é envolver todo mundo desde o início mostrando de benefícios muito legal e aí só mais um comentário aqui do antônio que ele está falando sobre inteligência artificial que foi inclusive o tema né da do episódio passado que eu vou usar os nossos assinantes prêmio para poder ver quantas vezes quiser exatamente vou dar esse recado para todo mundo mas ele falou assim daqui a pouco a inteligência artificial terá capacidade de criar novas máquinas autônomas e aí fica a dica que foi justamente esse o assunto da live passada com o nosso convidado com o Arthur que teve aqui com a gente e aí se você está gostando dessa live está curtindo fica ligado assina o nosso pacote premium porque lá você tem acesso a todas as lives que já passaram dessa websérie ainda fica por dentro de tudo que vai acontecer daqui pra frente então assim tá muito legal eu mesmo falei aqui com o Leandro tô aprendendo demais com essas lives então é isso quero agradecer mais uma vez temos só um último aviso que é esse da oito premium se você ainda não faz parte vai lá vai conhecer que tem muito material legal todos esses todas as lives tem pocketbooks um monte de coisa mas vários cursos na área de gestão e liderança para quem quer se desenvolver é isso recados estão dados quero agradecer mais uma vez a participação do Leandro mais uma terça-feira concluída com sucesso e a gente se vê na semana que vem né Leandro semana que vem mais um pilar big data obrigado pela audiência grande abraço a todos